Tem um peixe aí, mas ele é nosso, viu, seus patos? Então, vocês prestem bem atenção, que nós é que quer comer ele hoje à noite, fritinho. Vocês não comem peixe, né? Nunca ouvi falar, né? Que pato comer esse peixe? Que lindo! Seu pato, esse peixe é nosso, hein? Seu pato? Seu pato, esse peixe é nosso, hein? Seu pato! Seu pato. Seu pato. Obrigado.